Nós estamos aqui no Independência Mansões na casa do Leandro. Você pode ver que é uma casa bem simples, aqui na rua 56. É uma casa que pegou fogo na última terça-feira. Olha só, aqui um tanquinho com as roupas que eles tiraram de lá. Muitas roupas pegaram fogo também. A casa está praticamente vazia. Aqui no canto, as roupas que ficavam lá no quarto, por causa do incêndio, eles tiraram tudo. Então a casa está vazia, não tem sofá aqui. Ali o pessoal olhando as doações que chegaram, chegaram algumas doações, mas essa família ainda precisa de mais. Agora eu quero mostrar para você que o quarto onde duas crianças estavam no momento do incêndio, que foi provocado por um curto circuito, segundo a equipe do Corpo de Bombeiros. O Leandro está aqui, justamente o pequenininho de quatro aninhos e o Leonardo, né? É o Rian, que ele estava dormindo num colchãozinho quando as chamas invadiram o quarto. Teve um pipoco, estourou e começou o fogo. E aí a mocinha Raíssa estava aqui, a Raíssa é sobrinha do Leandro aqui da casa. Eles moram nessa casa de favor, eles vieram da Bahia há alguns anos para Goiânia para poder trabalhar aqui para Aparecida. E fazem bicos. A família é muito simples, o Leandro tem problemas de saúde, não pode trabalhar, está encostado, aguardando uma cirurgia. A esposa dele também trabalha, mas faz bicos, então a renda é pequena. E aí aconteceu isso aqui. Ô Leandro, conta para mim como é que está agora a situação de vocês. Do que é que vocês estão precisando? Olha, a situação agora está muito crise, né? Por causa que é o seguinte, o que nós tínhamos realmente foi tudo queimado aqui, né? Foi tudo queimado, né? Então o que é que acontece? A gente precisa aqui, em primeiro lugar, alimento que a pessoa pode trazer aqui, que nós não temos carro. E precisa também de doação, que sejam móveis aí, que sejam um guarda-roupa, que seja uma estante, que precisa um sofá, entendeu? É isso aí, e pode ser um fogão, entendeu? Essas coisas, material de construção, para poder ajeitar a casa aqui que foi queimada, que eu moro aqui de favor. E é isso aí que acontece, né? Não é imprevisto tudo que aconteceu, né? Desse incêndio, né? Que a gente perdeu as coisas. Mas aí o que é que acontece? Nós precisamos dessa ajuda, quem colabora aí, que seja aí, de coração, eu fico agradecido em nome de Jesus. Especialmente material de construção. Vou pedir para o Cleiton mostrar aqui como é que ficou o quarto aonde começou o incêndio. Aqui era forrado, né, Leandro? Era forrado. Era forrado, justamente era forrado. E aí a chama, realmente, vocês estão vendo aí? Foi o que aconteceu, o fogo chegou a derrubar tudo aí, né? Agora eu vou pedir para o Cleiton para a gente mostrar aqui o restante da casa. Pode ver que a casa está realmente vazia. Tem algumas doações aqui, mas ainda são poucas doações. Então a gente pede para você que possa doar, para você ajudar essa família. Aqui, ó, tem um pouco de açúcar, de arroz. Teve alguém que trouxe aqui um cacho de bananas. Tem mais um pouquinho de arroz ali. Algumas roupas aqui, uma verdurinha ali. Roupas de frio, muitos dos alimentos que essa família tinha estavam lá dentro do quarto. Então essa família acabou perdendo. E aqui são cinco filhos, o Leandro e a esposa. Então precisa de leite, precisa de roupa para essas crianças, precisa de calçado. Eu vi, não sei se você conseguiu ver lá em algum detalhe, mas alguns dos calçados dessas crianças também foram queimados, estão derretidos ali. Eu vi, não sei se você conseguiu ver lá em algum detalhe.